Fala rapaziada, é isso aí, já estamos no terceiro dia e vamos agora descer, porque é o seguinte, antes de ir pro evento, antes de comer, antes de fazer tudo, nós vamos conhecer a praia, é isso mesmo, vamos na praia pra poder ver, parece que tem muitas esculturas, muitas coisas de Brawl Stars lá na praia, então bora lá, o Nery já foi pra lá, eu já tô indo atrasar, então bora lá, partiu. É isso mano, já tô aqui nas ruas de Busan, isso mesmo, eu vou a pé pra lá pra praia, ali na frente, é bem tranquilo pra ir, tô aqui ó, no rolê, dá uma olhada como que é aqui cara, é da hora, é gostoso, muito legal, dá uma olhada, é isso aí ó, nas ruas de Busan, aqui é o hotel que os jogadores estão, rolêzinho aqui por Busan, tá bacana, vamos lá, chegando na praia eu mostro pra vocês tudo direito, então é isso, vamos ó, chegamos, isso mesmo, já até coloquei a blusa, porque apesar do sol, tá muito vento, muito vento, muito vento frio, tá ligado? E é isso, aqui atrás já temos aqui uns spoilers, é meus amigos, vamos lá, vamos dar uma olhada e vamos ver como que é o, a parte da praia, com os itens do Brawl Stars, com os personagens, meu Deus, vamos ver, vamos ver, olha isso que loucura, logo tem um, logo meca boa ali ó, um meca boa de lado ali, tranquilão, aqui do outro lado também tem um, um crow, um crow doido mano, vamos ver, vamos ver que tem mais coisa hein, certeza, vamos lá, olha isso, tô dentro do, do Brawl Stars. Olha isso, e aí Nery, olha o Nery ali ó, aê, olha que beleza hein, tem logo um, um crow ali, maravilhoso hein, é um meca crow, meca boa, muito legal, e a galera tirando fotos aqui ó, com o Spikezinho que ganhou, tranquilão, muito legal, bacana de verdade ó, tá muito legal aqui ó, a decoração aqui na praia, muito bacana, hi, for me? Ah, ok, ah ok, foto, ah ok, perfeito, 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 olha que louco que tá isso aqui rapaziada, tá muito legal, no meio da praia tem aí, o Spike, o Spikezão gigantesco, tão vendo ali no fundo o Spikezão gigantesco, na verdade é um pedaço da cabeça dele né, do Spikezão ali ó, você é louco, aqui do lado tem o, Dinamaikna, ou Dinamaikna, como vocês queiram chamar né, muito top, muito top mesmo, animal, 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 é isso, a galera toda tirando foto, aqui tá todo mundo maluco com o Brawl Stars aqui na praia, tá realmente muito lindo, olha isso, que doideira, tá lindo, tá lindo rapaziada. Isso aí rapaziada, tamo voltando pro hotel agora, pra poder sair pro evento daqui a pouco, aí Nelly, tá curtindo aí as ruas da Coreia? Tá muito legal, cara, segurança total, olha só, eu fui na praia agora, ali, tá tendo um evento de Brawl, eu dei o celular na mão do garoto pra ele tirar foto minha, Normal, eu saí andando, fui andando pela praia, aí ele ficou com o celular tirando foto minha, você acha que eu faria isso no Brasil? Nem ferrando, olha Nelly, aqui que eu descobri ó, aqui que vai ser a festa do YouTube Gaming ó, dá uma liga ali ó, mostra pra vocês também ó, tá ali ó, a placa do YouTube Gaming. Vai ser ali a festa do YouTube Gaming, hoje à noite, acho que meio que pra marcar aí o evento J-Stars, pra quem não sabe, tá rolando junto com o J-Stars, a Brawl Stars é, inclusive, o principal né? Sim, é o patrocinador principal do evento, é o stand mais lindo que tem no evento, sim, muito louco, muito louco. Sem sombra de dúvidas, tá demais rapaziada, tá demais, então é isso, tamo indo pra lá inclusive, então... Olha a Ferrari ali, Bruno, Ferrari, cadê? Ah, cê é louco, que isso rapaz, olha ali, Ferrari doido hein, cê é louco. Ah, e aqui é o hotel dos jogadores, eles estão aqui, e a gente tá ali no fundo, naquele da esquina, muito top, então, bora pro evento, daqui a pouco a gente volta. Todo lugar da cidade que cê olha, tem uma propaganda do Brawl Stars, a cidade tá meio tomada pelo Brawl Stars, E além disso, tem os arranha-céis também, cara, é muito louco, arranha-céus, acho que é isso. Que doideira, o negócio é louco, é bonito, mas tem muita comida do mar daqui, eles comem muita coisa, pescados. Doideira, mas é isso, só bora. Mano, é o seguinte, a gente veio comer, na verdade eu tava indo pra um lugar, né, acabou indo pra um outro lugar, a gente veio num churrasco coreano, vou mostrar pra vocês como tá esse churrasco, esse aqui é diferente, esse aqui é diferente, dá uma olhada, dá uma olhada. Um pouquinho aqui da carne que eles tão fazendo pra gente, já tá aqui, ó, já tá começando a dar uma douradinha, tá fritando. Que doideira é essa? Ô meu Deus, ô meu Deus, que delícia, hein, que delícia, que delícia, hein, Renato, que delícia. Tá ficando séria a brincadeira. Tá ficando séria a brincadeira, é isso, tá servindo a gente, vamo lá. É, bora, vou experimentar agora a carninha, né, vamos ver o que vai rolar. Hum, muito bom, muito bom. Adorei, realmente. Gostoso, gostoso. Olha que legal, galera, nós estamos tipo num, é como se fosse uma salinha, uma sala pra gente comer, ó. Aí tem as portas aqui, a galera vem por aqui, as mulheres vêm por aqui, a gente pode fechar também, ficar totalmente fechado. E aqui, o quarto, então tem duas mesas. E as mesas tão aqui, ó, você vê que tá na altura do chão quase, né. Só que a gente tá com as perninhas pra baixo aqui, ó. Então as mesas tem um espaço pra você colocar as pernas embaixo, não necessariamente você com a perna cruzada como todos, então, mais ou menos isso. E realmente é muito boa a comida, muito boa, muito boa. É, rapaziada, ali não para de brotar coisa aqui, ó, tem muita coisa chegando aqui, a gente nem sabe o que é tudo isso aqui, mano. Eu sei que o Nery tá comendo, né, mano. Você é louco? Tá bom. Tá bom. Olha isso aqui, mano, é mini peixes, mano. Os peixezinhos, mano. Mini peixes. Mano, doideira, mas a carne é muito boa. A carne é muito boa. Agora isso aqui, só Deus, só Deus. Meu Deus. Bora experimentar com arrozinho, hein. Tem arrozinho aqui, ó. Esse aí. Ó. Exatamente. Vou experimentar. Bonito. Muito bom. Timo arrozinho. Gostei, mais um. É isso, rapaziada. Agora já saímos do nosso almoço do churrasco coreano e vamos para o evento agora. Os manos já estão todos aqui, já estamos indo para lá, todo mundo indo a pé até o hotel para pegar o bus para ir para lá. Vamos lá, então? O bolê é da hora, hein. Só bora, só bora. É isso aí, rapaziada. Chegamos já no evento. Hoje está um dia bem de sol, está bem tranquilo. Calor demais. Então eu estou de camiseta, finalmente. É isso, mano. Muito legal. Está lotado hoje aqui. Olha isso. Tem muita gente. Está um mar de gente, realmente. Vamos lá. Bora para lá. O ano está muito cheio. Dá um ligue, dá um ligue. Olha o Dani louco ali. Está doido. O rapaziada deve estar doido com o Dani. Está mais famoso que nós, mano. Muito bom, muito bom. Olha ele. Muito doido, muito doido. Está lotado, está lotado. Assim que é bom, né? Assim que é bom. Vamos lá. Vamos para o stand do Brawl Stars. Porque vai ser louco hoje, vai ser louco. O que eu prometo? Hoje nós vamos no Brawl Stars. Vamos jogar bastante no Brawl Stars. Vamos também no stand do YouTube Gaming. E tem as finais do Mundial. É hoje. Quem será campeão? Vamos lá. Rapaziada, estamos aqui no lounge do YouTube Gaming. YouTube Gaming aqui na Coreia. Uma doideira. Rapaziada aqui, muito firmeza. Valeu, Sassa. Valeu, todo mundo aí do Brasil também. Daring, daqui da Coreia também. Valeu. E é o seguinte. Agora eles deram aqui uma caneta para a gente assinar aqui. Esse muro. Esse painel com os criadores. Os criadores locais, a gente vai assinar também. Acho que vai ser os primeiros brasileiros. Eu vi. Eu tenho certeza que vai ser os primeiros brasileiros. Assinar isso daqui, mano. Porque a rapaziada é muita gente boa aqui. Os coreanos são muita gente boa, né? Pessoal asiático, cara. É absurdo, é absurdo. Vamos lá, vamos assinar então. Você é louco. Primeiro brasileiro a assinar isso aqui. Que isso? Agora é o pitch, molekote. Segundo brasileiro agora. Segundo. Vai começar as semifinais. Olá, olá, rapaziada. Nós no palco. Que beleza. Uma delícia, hein? Você é louco. E o Nova é o finalista. Primeiro torneio mundial de Brown Stars. Isso mesmo. O Nova. Victory. Nova está na final. O time da Tribe eliminado. Vamos para a final com o Nova. Quem será que pega eles lá, hein? Queremos. Pode tirar eles lá. Esse esame. Ele toma a boaLetra. Ele toma a boa. Ele toma o tempo para tiver. Polêmia jewel do ok. Vamos para a finalista. O time da para o tempo. É a finalista. Vamos para? Vamos para? Vamos para a finalista. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vitória do Animal Tchampuru, que são os finalistas do Real Stars World Cup contra o Nova. É isso rapaziada, esse ligamos a última partida do World Championship de Brawl Stars, pode ser a última partida, pode ser, porque se o Nova ganhar, acaba, agora se o Animal Tchampuru ganhar, teremos mais um jogo, vamos lá. É isso aí, vamos com tudo, vamos ver o que vai levar melhor, por enquanto tá aí zerado, nada de pontuação pra nenhum dos lados, ninguém deu dano no cofre por enquanto, vai tentando voaçar, o Animal Tchampuru não tá conseguindo, tá descendo Nova, o Nova tá tentando chegar junto, vai conseguir uma vantagem, perde o Bull, agora vem uma treta maluca, tenta passar com tudo, pode ser um momento importante, escapa o Rico, mas não é a hora, não é a hora, não foi pra agora, vai recuando, tentando achar o melhor momento, por enquanto nada, hein. É isso, agora começa o dano muito forte nos dois cofres, por enquanto, vantagem aí do Nova, hein, vantagem no Nova. Tá tentando chegar ali com o dano, por enquanto 93 ali no cofre do Nova, o Nova tá na frente. Por enquanto o Nova é campeão, vamos ver como vai ser, Animal Tchampuru tentando chegar, vai metendo a ult ali, o Bull. chega naquele cofre, dá muito dano, bate bastante naquele cofre ali, vai dando muito trabalho, vai descontando ali o pessoal do Animal Tchampuru, vai tentando dar dano. E o cofre do Nova vai tomando dano, mas olha o que tá acontecendo, o Nova vai conseguindo bater demais, hein. Tá muito na frente. É muita vantagem, falta 40 segundos ainda, pode ser um momento importante, vem o Bull ali, já foi, destruído. É agora, pode ser agora, a finalização, pra fechar, é campeão, será que é campeão? O Nova tá tentando chegar, bater bastante, por enquanto o Nova tá muito bem na fita, hein. Tá muito bem na fita o Nova, falta fechar, 12. Tem o Bull chegando ali, agora tem, olha lá o Rico, olha o Rico, olha o Rico chegando, bateu. Oito, 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 pra fechada, tomando dano, dois, é a hora! Nova campeão mundial de Brawl Stars! É o Nova campeão mundial de Brawl Stars! É isso! Nova campeão mundial de Brawl Stars! 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 Olha lá, hein? Isso aqui é, né? Tá com o cara que tem alguma coisa aí, hein? Isso é um bolo, mano? Tchau!